TV Pojucoline.com.br, com você no carnaval. Estamos juntos com o Rogério Som, que daqui a pouco vai agitar a avenida, vai agitar o Fulião e Pojucano em geral. Rogério, a expectativa de logo mais, Rogério. Rapaz, eu tô um pouco nervoso, né? A gente vem trabalhando pra fazer o melhor aqui, nesse bloco aqui, mais estourado aqui de Pernambuco. Apesar da gente tocar no tiro de pequeno porte, mas a gente tá tentando fazer o melhor possível pra todo mundo aí, beleza? Certo, e aí você vai deixar também a mensagem aí pra o Fulião e Pojucano. Quer dizer a todos aí que vão brincar na paz, com alegria, com harmonia no coração, que isso é o que importa, né? Daqui a pouco a gente tá aí junto misturado, é nóis. Tá certo, essa é a TV Online e Pojucano.